Hoje eu vou fazer um react ao vídeo do Mauro Henrique cantando a minha música Novo. E aí galera, aqui quem fala é o Leonardo Gonçalves, e hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente pra mim, novidade. Vamos ver se eu me acostumo a fazer isso. Quero fazer mais vezes, acho que pode ser uma coisa interessante. O Mauro Henrique, meu grande brother, gravou no Loop Session, uma versão dele, cantando a música Novo em 2014. E uma curiosidade engraçada, eu tava no dia dessa gravação e eu cuidei da captação de áudio, né, da gravação, né, levei meu gravadorzinho e tal. Foi uma das coisas, enfim, de alguma forma, eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas ajudei nessa gravação. Eu tava lá na Praça do Porto Sol, aqui em São Paulo, quando ele gravou esse vídeo. Mas assim, eu assisti naquela época, quer dizer, eu tava na gravação, eu assisti logo que saiu, mas isso foi em 2014 e nunca mais assisti. E vai fazer quase, né, são nove anos já. Então, vou assistir de novo agora, com outro olhar, e vamos ver o que que sai. Bem, tem uma introdução muito longa aqui nessa época, os loops, ele realmente gravava um atrás do outro, tinha que ser oito compasso e tal. Então, tem dois minutos e meio, mais ou menos, de introdução, até ele começar a cantar. Como que interessa pra mim aqui, é a parte vocal, né, o que eu quero analisar, comentar, é a parte vocal. Então, eu vou começar aqui a partir de 2h36, 2h40, mais ou menos, que é quando começa, de fato, a intro e ele começa a cantar. Vamos lá, então. É, o primeiro comentário que eu preciso fazer, que é uma coisa incrível, né, que já chama a atenção de cara. Já na primeira frase, você sente que ele absolutamente se apropriou da música, ele não tá tentando cantar como eu canto. É um cara, né, com muita personalidade vocal. Então, assim, ele tem já um jeito próprio de emitir as palavras, um timbre que é só dele. Então, nada aqui tem qualquer relação, remete a qualquer coisa que eu faça vocalmente. O tema do violão, né, a música, inclusive, do Tiago Arraes, lindíssima, a música do Tiago Arraes, ele manteve, claro, uma coisa muito característica, mas ele já está cantando desde a primeira frase, do jeito dele, respirando em lugares que eu não respiro. E uma outra coisa que já me chama a atenção e que é importante notar, é muito diferente cantar uma música enquanto você está tocando ela. Quem toca e canta ao mesmo tempo, intuitivamente, automaticamente, vai tomar decisões diferentes e vai cantar de um jeito diferente do que eu que, no caso, não toco e canto. Eu só canto, ou a banda toca, ou o playback, seja o que for. Então, isso é uma outra coisa que já me chama a atenção, já literalmente primeira frase, mas vamos continuar. Se apropriando mais, né? A palavra iluminará O caminho estreito ao mar A promessa não falhará Mais uma coisa legal É uma alteração melódica bonita. É sempre arriscado alterar a melodia de uma música que melodicamente é boa, mas aqui é uma decisão boa. Uma outra coisa que me chamou a atenção também Para mim, na minha região, nas minhas notas de passagem, essa é uma parte difícil, de afinação difícil. Tive que treinar muito para conseguir cantar isso afinado. E mesmo o meu jeito de cantar até hoje, ele meio que denota isso. Como a voz dele é diferente e da minha, as notas de passagem dele estão em lugares diferentes, eu estou vendo que uma parte que, para mim, é difícil cantar, ele está tendo mais facilidade de cantar do que eu. É muito interessante isso também. Vamos para o primeiro coro. Mudança melódica interessante. É uma mudança melódica interessante, só que aqui eu preciso dizer uma coisa. No primeiro coro, eu faço a nota para cima, né? Quando eu escolhi essa nota, eu fiz isso de propósito, porque no primeiro coro ainda rola uma dúvida. Então, quando você termina uma frase com a nota para cima, é uma pergunta. Mesma coisa da fala, né? Será que ele vem? A nota para cima, tipo, você puxar para cima, gera a questão da pergunta. Então, no caso, a minha interpretação é o rei! É uma... Tem uma retórica musical ali de levantar a dúvida, né? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Será que é o rei que está vindo? Será que não é? Então, assim, melodicamente é interessante, mas dentro da retórica musical que eu apliquei, foi de propósito para cima, justamente porque é uma pergunta. Bonito! Bonito! E ainda metendo a frase no violão. É brincadeira. Ele está cantando completamente diferente. A intenção melódica, o jeito que ele está entregando melodia, ele realmente se apropriou da música. A música está soando diferente. É rock, né? É a característica dele, né? Embora ele não esteja mudando tanto, mesmo quando ele não muda a melodia, não é porque ele muda a melodia, uma nota aqui e ali. Realmente, o jeito de... A pegada, a pressão é muito diferente e muito interessante. O relismo é bem executado. Um drive, que eu não sei fazer. Um drive, que eu não sei fazer. Um drive, que eu não sei fazer. Acordam os que dormem no Senhor. O choro torna-se em louvor. E todo olho vê. Gosta essa nota. O cordeiro de Deus está, e seu santo está. Vamos ouvir de novo. Inclusive, eu não posso afirmar isso, mas eu desconfio que essa mudança melódica, que é genial, ele tenha tirado justamente da versão do Beresix, de dois anos antes. O Beresix, hoje no Quê-Mail, na época não estava no Quê-Mail, namorando em Berim do Pará. Ele fez uma versão, e ele que teve essa ideia. Vamos ouvir isso rapidinho, depois eu pergunto para o Mauro se é verdade ou não. Vê o cordeiro de Deus está em seu santo trono. Aí, ó. Viram? É, abril de 2012. O vídeo do Mauro é de maio de 2014. É provável. Como o vídeo do Berê ganhou um concurso cultural que a Sony fez na época, é possível que o Mauro tenha ouvido. Seria muita coincidência essa mesma ideia melódica, que aliás é genial, inclusive a execução do Mauro está incrível, impecável, ainda com drive, que eu já falei que eu não sei fazer. É, incrível. Vamos de novo, da Ponte. Nossa, muito bom. Transição falsete excelente. Se abre no horizonte a luz que enche toda a terra. Mudança melhor, fica boa de novo. Melisma rápido do Mauro. Ó que bonito isso. Vê, 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 já. Ó, eu vou começar a fazer isso agora, Mauro. É, o meu veredito final é esse. Parece que, parece que, para a voz do Mauro, essa tonalidade, essa música, ele está com mais facilidade de cantar essa música do que eu. É, muito... É, tem tudo aqui, né? Em termos de cover, né? Quando você vai fazer um cover, o que é importante? É você, de alguma forma, homenagear, assim, a versão original, né? Tem um respeito, eu sinto aqui um profundo respeito pelo original, mas, ao mesmo tempo, ele se apropria, né? Vocalmente, o jeito de entregar a melodia, e também com as variações melódicas aqui e ali, de uma maneira incrível dessa música. Se você ouvir essa música e não conhece a minha versão, você acha que é uma música dele, uma música que faz parte do universo dele, né? Você nunca vai dizer que é um cover de uma música. Isso é uma outra coisa muito boa. Terceira coisa, a fluência dele, né? De tocar e cantar ao mesmo tempo, né? O fato dele tocar, tudo bem que ele faz isso a vida inteira, né? Mas é importante chamar atenção pra isso, né? Que, normalmente, quando você tá tocando, isso diminui a sua capacidade de prestar atenção, de focar na sua interpretação vocal. E a interpretação vocal dele parece que não perde nada. Claro, seria interessante a gente ver o que seria ele cantando essa música, se ele não precisasse também tocar ao mesmo tempo, né? Se melhorasse ou não. Talvez, no caso dele, não faça tanta diferença. Mas, se tiver que dar uma nota, não sei se eu vou dar nota, mas é 10 de 10, né? Aqui é 10 de 10. Tudo que um cover precisa ter, esse cover tem. Mauro é uma das vozes mais incríveis que existem no país, uma das capacidades vocais mais incríveis. E, definitivamente, um dos cantores que eu mais tenho inveja... Inveja gospel, tá, gente? Que eu mais tenho inveja, eu gosto pela facilidade, pela fluência e pela capacidade de interpretação. E o principal de tudo, pra mim, sempre é isso, né? Personalidade. É muita personalidade. Desde a primeira frase, ele se apropria da música de um jeito bom. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais conteúdos assim, não deixe de dar o seu like. E se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo, veja no comentário afixado como você pode apoiar. E, principalmente, por que não? Se você tiver um cover de alguma música minha, coloque nos comentários que, quem sabe, eu um dia faço um react assistindo um cover seu de uma música minha. Quem sabe?